Fala galera, Marcos na área, beleza? Estamos aqui mais uma vez começando esse vídeo de Free Fire E nós já estamos aqui com a camiseta de mestre, é isso mesmo, pegamos mestre pela segunda vez E infelizmente a partida do mestre não gravou galera, eu pensei que tava gravando mas não tava Porque esse jogo, esse gravador ele já vem estar lá no celular, tem hora que ele buga, não sei o que acontece, ele não grava Ele mostra que tá gravando mas não grava a partida, entendeu? Meu Deus, pegou a arma primeiro aqui, ó, uma porrada, mano Socorro, que arma é essa, meu Deus, SBD ou SKS, uma das duas Quer matar esse cara, só pra mim ver que arma é essa Cê tá doido Nossa senhora, quase que o cara me mata, velho É, então é isso, agora eu vou jogar com todo mundo, né, vou ajudar todo mundo, o máximo de gente possível aí pra subir pra mesa também Porque eu não sou melhor que ninguém, né, velho, eu sempre falei isso, eu também sempre fui um platina Mas tem gente que não entende, né, não leva isso na brincadeira, eu sempre vou zoar, não adianta, velho Eu zoo vocês, eu vou tá zoando, eu zoo eu mesmo, entendeu? Porque eu também sou um platina Eu peguei mestre porque eu resolvi, eu criei as minhas próprias táticas Então você assiste esse vídeo até o final Que eu vou começar a falar as coisas aí, é... Que eu vou começar a passar tática, galera, pra vocês Mas não é tática, assim, que pode ser usada no Free Fire igual muita gente fala, não, entendeu? É tática que eu usei, eu criei a tática que eu usei pra pegar mestre a primeira vez E agora pra pegar mestre a segunda vez Não importa se você tá lá em bronze, se você tá lá em prata, se você tá lá em ouro, em platina Não importa, você vai pegar mestre se você fizer o que eu falar Tá? Eu vou jogar com gente que é platina, eu vou jogar com ouro, eu vou jogar com bronze, não importa Vou jogar com todo mundo e eu vou fazer essas táticas Pra vocês verem como é que qualquer pessoa consegue pegar mestre, velho Vocês tem que entender que esse jogo não é uma guerra Esse jogo é uma sobrevivência, um jogo de sobrevivência Quem sobrevive por último, ganha, simples assim Não quer dizer que você tem que sair matando todo mundo pra você ganhar, pra você sobreviver Você pode se esconder, você pode... tem muitas coisas que você pode fazer pra você pegar mestre, beleza? É... Peguei mestre pela segunda vez, não usei os dobro de ponto praticamente Usei lá quando eu tava em ouro 1, ouro 2, né? Que quando começa a temporada, todo mundo começa em ouro 1, ouro 2 e ouro 3 Eu comecei em ouro 1 Então pra sair logo do ouro, que é muito ruim no início da temporada Você ganha muito ponto, então eu já peguei logo, já usei os 10 pontos, né? Os 10 tiques de dobro Mas depois que eu saí, peguei platina 2 e já não tinha mais Porque só tem 10, né? Aí eu já usei logo os 10 no ouro lá Até em platina 1 acho que eu usei o último ainda Aí eu usei o último em platina e depois comecei a jogar sem os dobro, que não tinha mais Tá? Então eu praticamente peguei mestre de novo E mais uma vez solo, né? Peguei mestre solo mais uma vez Porque eu jogo muito de madrugada, né, galera? Então de madrugada não tem muita gente jogando Então ninguém vai jogar de madrugada, tipo 4, 5 horas da manhã Então o que eu fiz foi isso Eu peguei... Praticamente peguei solo de novo Joguei hindu e squad ali quando eu tava em diamante 1 e diamante 2, né? Olha o cara que tava com a arma bruta ali Eu quero ver que arma que era que ele tava Eu acho que é SVD Olha lá, falei? SVD, ó Ah, doido de que arma bruta, velho Tô pegando esses ovinhos de páscoa aí Eu nem sei pra que que serve ainda Pra que que troca, nem sei Eu peguei mestre ontem e não joguei mais Tô jogando agora a primeira vez Depois eu vou ver pra que que serve isso daí Já peguei um monte deles Peguei um verde, eu acho que vermelho e um azul Tem três cor Caramba, não pega a mira no cara Ai, socorro Eu vou morrer, mas não vai ser pro C não, meu filho Tá doido? Olha lá e vem ele Vem igual uma anta, velho Vai levar um capa subindo o morro aqui Que ele vai ver só Ó, tô Isso aí, ó Você quer ruxar? Joga uma granada, meu filho Joga uma granada Não vem ruxar igual louco Vem afobado não, moço Você tá doido? Que alfa, rapaz Pede aí que eu tô jogando com... 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 Plé! Tô jogando com boot, né, velho No modo clássico Eu já vou até tirar essas coisas aqui Pra mostrar pra vocês a camiseta Pra vocês verem como é que é muito bonita, velho Olha só Vou mostrar atrás, nas costas delas aqui Porque ela tem, acho que um símbolo do mestre aqui É muito bonita, cara Só que ela não esconde colete, né, velho Ela garantiu que arrumar isso Ela não esconde colete Disseram também que a... No diamante ia ter camiseta também, né E não tem camiseta em diamante coisa nenhuma Tirar as armas também Bora, bora Tira essas armas aí, meu filho Olha só, galera Que linda, velho É muito bonita Muito bonita mesmo Deixa eu me matar aqui Agora eu vou voltar no lobo lá Pra vocês... Mostrar pra vocês a minha pontuação, né Ó, então vocês ficam ligados aí Ficam espertos no canal, beleza Se inscreve no canal Compartilhe vídeo com seus amigos Que você vai pegar mestre também Nessa temporada, tá bom Tchau Socorro Alpha Eliminado Oi Number Number o nome do cara Isso aí Vou mostrar minha pontuação pra vocês aqui E ó Fica ligado no canal, beleza Se inscreve Ativa o sininho Pra você ficar esperto Que os próximos vídeos agora Vai ser de táticas que eu usei Pra pegar mestre, tá bom Olha só Que camiseta linda, velho Linda, linda mesmo Vou mostrar aqui a pontuação Ó 3.202 pontos, velho Hoje eu ainda não joguei A ranqueada primeiro do dia Vou jogar amanhã Vou jogar mais tarde Eu vou pegar uns 3.030 pontos Mais ou menos 3.330 Ó, já tem uns Aqui pra vocês verem o top global, ó Eu quero pegar pelo menos Top 80 global Ó, pra vocês verem O top 80 Ele tá hoje com 4.050 pontos Praticamente Então pra mim chegar ali Vai demorar muito Porque quando eu chegar ali O cara já vai estar lá Quase 5.000 pontos, né Então vai ser difícil Mas eu vou conseguir Então é isso, galera Ó, se inscreve no canal Ativa o sininho E você fica por dentro, hein Tchau